olá eu tô todo lindo euvalho e com companie lá eu anci, eu vou colher e foé, eu não vou ficar com bai e de baixo lá a missa é de meta o que não tiver seu frio de baixo a ué de baixo boy a ué de baixo tenez e se lhe bai e voa ó hello bebe é distorce, eu vou mostrar o som bebe é distorce eu vou mostrar o som, bebe é distorce eu vou mostrar eu ela é me disborda Deus tenha a liberdade para nós Bem Oda Se Man Fe Se Man Kuk incoming later Kako Infei A Cama Yany Aza Enzo Eba Mishe Nge Eme Li Feu Sorry, Sorry Eba tirar foto Oda Se Man Kukufu An Pidhou Oda Se Man Kukufu Oda Se Man Kukufu Oda Se Man Kukufu Se Man Kukufu Oda Oda Eba Mishe Super Man Kukufu Eba Mishe Se Man Kukufu Oda Fica na minha mãe Vou fazer um reto, vou fazer um reto. Eu não vou falar um homem que não tem o levo. Você que não sabe se pôr com a batida, meu filho? Sim, ele sabe se pôr com a batida. Ah! 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 Ah!